Então assim, eu vivi dentro do Rio, né? Muito tempo. Só que nesse começo aí que eu vendi lá no primeiro ano 14 pessoas, eu sentava no aeroporto em Manaus e falava, nunca mais vou voltar aqui. Eu não volto mais aqui. Todo dia que eu desisti. Todo dia? Naquela época? Ah, semana passada. Tá pensando o que, cara? Todo mundo tem a visão de um cara que é dono de operação? O cara pesca a hora que quer. E a conta que o cara pequeno de cabeça faz em churrascaria. Você sabe qual que é? O cara vem numa churrascaria bacana. Eu tenho um amicíssimo aqui em Curitiba, que é o Ali, que é o dono ali do Jardim do Grill. Você senta ali. O cara que é muito pequeno, ele olha e fala, cara, tem 250, 300 pessoas sentadas aqui. Pra comer aqui custa cento e poucos contos por pessoa. Aí ele faz uma conta rápida na cabeça dele. E ele acha que o dono tá multimilionário e que aquilo ali anda sozinho.